E aí 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 e hoje nós vamos falar um pouquinho do estudo 4 vamos conhecer o estudo 4 onde nós temos marcações de dinâmica mas eu também vou me expressar vai ter a minha interpretação na hora de tocar você sabe qual que é a diferença aí de interpretação e dinâmica já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico para você sobre isso vou deixar passando em algum lugar aqui da tela para você assistir depois tá mas olha só que interessante vamos identificar aqui na partitura Quais são os pontos Quais são os compassos onde já aparecem os sinais de dinâmica aqui no primeiro sistema nós temos o primeiro compasso onde já inicia com o piano e o segundo compasso de nós temos um sinal de crescendo então nós sabemos que nós vamos iniciar piano e no segundo compasso a gente pode fazer um leve crescendo tá levando em consideração que quando nós estamos tocando com a dinâmica tudo vai depender do pedal de expressão do seu órgão tá do ambiente em que você está também da quantidade de pessoas que está ali junto com você tudo isso influencia no segundo sistema nós temos também logo de início no primeiro compasso um crescendo e aqui no último compasso nós temos um decrescendo maravilhoso porque nós temos esse decrescendo bem aqui no último compasso do segundo sistema a gente já cair no primeiro compasso do terceiro sistema piano aí novamente veja que nós vamos repetir esse piano no primeiro compasso do terceiro sistema que ele é igual olha que interessante ele é igual aí o primeiro compasso do primeiro sistema tá mesma coisa esses dois trechos eles são parecidos pelo menos na mão direita a mão esquerda é diferente aqui no terceiro sistema para o primeiro sistema mas a mão direita é igual as notinhas em relação a a dinâmica também nós temos piano no primeiro compasso e um crescendo no segundo compasso para já entrar o terceiro compasso do terceiro sistema no mezzo forte e olha que interessante nós podemos manter o mezzo forte no final aí desse terceiro sistema sim podemos podemos manter esse mezzo forte sim não tem problema no quarto sistema no primeiro compasso nós temos aí a indicação de crescendo e olha só que interessante as próprias notas aí da mão direita né do nosso possível soprano já estão altas né vamos se dizer assim já indica já está caminhando para a gente crescer mesmo para finalizar esse estudo forte como será que vai ser isso lembra que eu falei no começo do vídeo que nós temos a indicação da dinâmica mas também tem a minha interpretação quando a gente fala de interpretação engloba o que a minha expressão lembra que a expressão dinâmica vai lá assistir conferir a minha explicação nesse vídeo que eu deixei aqui no card para você mas aqui bem rapidinho lembra que a expressão tá tá englobando aí variações de andamento de intensidade a forma como as notas são tocadas individualmente né como por exemplo articulação então vamos conferir comigo como será que ficou esse estudo quatro de acordo a dinâmica escrita e a minha interpretação a minha expressão e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Amém.